E se vão se tornando cada vez mais conscientes aqui? Se a pessoa pensar por aí, melhora. Por isso que eu falo, quando você tiver um problema muito grande, pensa como conscientes. Você sempre vai pensar na frente. É sempre um nível mais avançado de abordagem. Então vale a pena pensar nisso. Você entendeu, né? Agora, por exemplo, a semiconscientes é a mesma coisa também. Agora, por exemplo, uma pessoa que já conseguiu, veja bem, ela já está mais ou menos com a ProEx em dia. Já faz tenebs há muito tempo. Ela arranja uma Ofiex. Ali ela já está num caminho que está para chegar lá na semiconscientes. Por quê? Para atender a Ofiex, ela tem que sair do corpo. Ela tem que desconcedir. Ela tem que ter lucidez com isso. Agora, se aquilo aumenta e ela fica mais dista ainda, é o teleguiado. Então ele já está bem próximo do evoluciólogo. Entende? O problema é esse. Eu sou um beneficista bem antes do transmentor. No meio deve ter uma porção, como tem que eu sei, uma porção de desespero. Uma porção de consciex, semiconsciex e uma porção de teleguiado. Todos esses estão mais perto lá do transmentor do que eu. O senhor acha que, por exemplo, existe algum teleguiado ou alguma semiconsciex, por exemplo, numa instituição como a ONU? Existe gente lá assim, nesse porte? Nunca se sabe. Tudo é possível. Até lá no Sudão, lá no meio daquele povo. Até no Haiti, pode ser que tenha, gente. Nunca se sabe. Porque tem assistência de todo tipo. A gente nunca sabe. Às vezes, você vai fora do corpo, depois que você dessomar, você vai saber. Tudo isso seria muito pior se não tivesse esses caras lá segurando a barra, fazendo encapsulamento, segurando aqui e ali. Tinha um amigo meu que há muitos anos já falava isso fora do corpo. Depois eu vi um processo desse. Ele falou para mim o seguinte. Em certas cidades, se não tivesse amparadores segurando os guardas de trânsito, e o trânsito que tem, matava dez vezes mais numa semana. Tudo que tem. Então, aquele cara do guarda, que antigamente eles tinham com um apito, entende? Eu então comecei a examinar esses guardas lá no Rio. Lá tinha um que era bem assistido. Toda hora eu vi um cara junto dele. O cara era bom. Então, você veja, é uma assistência séria. Agora, o trânsito, o trânsito é assim, pensa no resto. Mas o senhor tem uma vida, uma vida que você está no front da batalha. O senhor se expõe bastante. O senhor acha que a tendência, depois aí, para você não consegue... Dificilmente eles vão ter uma vida tão exposta a fazer o senhor, por exemplo? Você não consegue ter um teleguiado? Não, esses caras não têm mais isso, não. Já deve ter algo para vocês. Para vocês. Mas no caso do aparecimento dos evoluciólogos... Vai ser outra coisa. Vamos ver como é que vai ser, né? Eu não sei. Eu não sei. Ainda não me deram o script. Sim. Eu não sei como é que vai ser. Mas... Mas tudo indica que eles vão se destacar na sociedade. Alguma coisa vai aparecer, né? Agora, antes dele, devem aparecer esses outros caras todos, os assessores deles. Entende? Se eles aparecerem aí, eu vou me candidatar. Como é que é? Não tem nada para carregar aí? Entende? O office boy, se eles não precisam de um, office boy. Qualquer coisa eu ponho um uniforme e tal. Então, na verdade, Valda, até chegar o momento deles aparecerem, os evoluciólogos, vão aparecer os outros intermediários. Ah, isso eu não sei. Eu não sei. Eu só sei que esse povo vai acabar aparecendo. É a era dos evoluciólogos e a era dos serenões. Então, a gente poderia falar que vai ter... Se puder acontecer agora, também não sei quando, né? E onde? Mas vai ter o período do ICM consegue se aparecerem mais, dos teleguiados... Bem possível. Até chegar nos evoluciólogos? Gente, nós já estamos um pouquinho saturados de tanto assediador que aparece. Se aparecer agora, umas caras melhores, vai entrar na nossa. Por isso que já começou a aparecer o Arlindo, o... O... O que deu? O Adelio, o Caí. Esse povo todo. O Adelio já está começando a aparecer. Tudo isso está caminhando. É. É o João. É o Luiz que está ali. Olha lá. O Hernani que está lá quietinho. É. O Caio todo é esse. Agora, vocês são as esperanças nossas, né? É dessa massa aqui que deve aparecer, gente. Se você se tornar agora outra... Agora, tem um amigo meu que chegou para mim e falou assim... Valdo, você não podia colocar uma cadeira ali em cima, escrita, evoluciólogo? Porque se ele chegar, já está a cadeira para ele. Falei assim, qual que seria? Colocar-se uma ponta lá, né? Deixar lá para ele. Aquilo é para ele. Ah, nós já estávamos esperando você. Mas que coisa, demorou. Agora aí, você está esperando um homem quando você vê uma mulher. Quer ver sua cara. Olha, a gente dá cortesia nos custos. Aí o mulherinho todo vem até tudo. Olha, vai aumentar aí a frequência na hora. Entendeu? Para ver o que que deu. Então, vamos perguntar. Ela usa brinco? Como é que é o sapato dela? E o cabelo? Coitada da mulher do senhor. Eu tenho até pena dela, não vai aparecer. Como é que vai ser isso, né? Vai criar um problemão aqui. Agora, uma cadeira até que seria uma boa, né? Deixar aí para ele. Ninguém chega lá perto. Terrível. Isso é a ideia do camarada. Lúcia, você quer falar alguma coisa? Pois não. A página 61, está embaixo, na última linha, filiologia. O que é? A frase toda. Filiologia. Binomiologia? Tudo. Filiologia. A frase toda, tudo. Ela quer tudo. O que é que você quer? Filiologia é a pessoa gostar das coisas. Então, por exemplo, ela gostar da filosofia, ela gostar do conhecimento, ela gostar da lógica, ela gostar das consciências ou da consciência, ela gostar do mental sombra, que é o servimento, a mente da pessoa, ela gostar dos critérios e ela gostar da evolução. Então, isso é que é, é o gosto que a pessoa tem, entende? Ela ama a evolução. Você é uma pessoa que gosta disso aqui, ó. A gnosiofilia. Você é gnosiofílica. Você gosta de estudar. Você gosta de conhecimento. É a sua cara. Está certo? É. Você já viu que a cara passa todo dia e pergunta as coisas aqui. É muito mais que tem gente que passa o ano inteiro e não pergunta nada. Ela dá um exemplo para muita gente que eu conheço por aí afora. Professor. É. O ciclo que está pesquisando aquela cuba todinha de água, ela está estudando sobre água. Sobre água. Isso é bom. Ela está pesquisando tudo. A água é necessidade, nós precisamos disso. Está boa. A água é necessidade, nós precisamos disso.